Eu descobri como você pode testar as cabeças dinâmicas com o movimento de facecam antes do lançamento. O quê? Não acredito! E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como vocês podem testar também. Então caso não tenha deixado um like, já deixa um like pra ajudar a gente. E se for a primeira vez que está assistindo, fica o convite pra se inscrever. A gente sempre está trazendo atualizações e notícias de Roblox. Nossa! Pra você que não sabe do que eu estou falando, uma das grandes atualizações tecnológicas do Roblox que está todo mundo mais esperando é a captura de movimento das cabeças dinâmicas através da facecam. Que basicamente você vai poder ligar a facecam do seu celular ou do seu computador e fazer um movimento com a cabeça e com o rosto. E o seu avatar do Roblox vai simplesmente replicar os seus movimentos. Que demais! Apesar de parecer que é uma tecnologia recente, não. Isso foi anunciado na RDC de 2021 pelo Roblox. Ou seja, está quase fazendo dois anos que essa tecnologia foi anunciada. Mas ainda não foi lançada. O Roblox inclusive já lançou as cabeças dinâmicas que dão a possibilidade de você fazer essa captura de movimento. Mas a função de utilizar a facecam até agora não foi lançada. Não, já vai chegar. Já vai chegar. Até agora. Até teve um vazamento de um mapa em novembro do ano passado que descobriram um mapa aleatório ao qual você podia fazer a captura de facecam usando a cabeça dinâmica. Só que depois de poucas horas que foi descoberto isso, simplesmente o criador do mapa tirou a função do ar. Só que agora em março de 2023 descobriram um outro mapa que tinha essa função. Você entrava no mapa, ele pedia pra acessar a sua facecam, só que infelizmente a hora que você tentava acessar o mapa, simplesmente você é quicado da experiência. E não tem nada que você possa fazer, é apenas clicar pra sair. Ai, não! E se eu falar pra vocês que eu achei um jeito de bugar esse mapa pra que você possa testar as cabeças dinâmicas mesmo antes do lançamento oficial do Roblox? Mentira! É verdade, parece clickbait, mas não é, e eu vou ensinar pra vocês. Primeiramente você vai procurar esse mapa no Roblox, UXR Chat Test. Pode dar play normalmente e espera o mapa carregar. É sempre bom lembrar que pra fazer esse teste você tem que ter uma webcam no seu computador. Fala, não me diga! Depois de entrar no mapa ele vai exibir essa mensagem que você foi removido. Agora vem a jogada. Você vai apertar o botão ESC do seu teclado e você não vai conseguir movimentar através do mouse, pessoal. Então você vai ter que usar o teclado. Aperta o botão TAB que você vai pular pra configurações. E através da setinha cima, baixo e lado do computador, você vai descer aqui até chegar na opção de webcam. Vai estar aqui ó, câmera de vídeo. Agora você vai pro lado e procura a sua webcam. Aqui é a minha, essa é HD Pro Webcam. Pode apertar o ESC de novo. Agora que tá a jogada, pessoal, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar usar um controle. Eu não tenho dinheiro, meu amor. Eu sei, pessoal. Infelizmente, a maioria dos jogadores de Roblox não tem controle. Mas eu tentei, eu fiquei horas aqui tentando descobrir um jeito de fazer isso com o teclado e mouse, mas não tem como. Só funciona com o controle. Se você quiser e não tem, pede emprestado pra algum amigo que tenha pra você testar. Ou simplesmente fica aí no vídeo pra assistir, porque eu vou testar aqui com vocês. É, tá bom. Então, qual que é a jogada? Essa parte de desconecta aqui, ela tá tampando o rosto do avatar, que é simplesmente onde você viria as expressões faciais. Mas elas tão funcionando. A minha webcam já tá ligada. Inclusive, eu tô olhando pra cá porque a minha webcam tá aqui e eu estou gravando com o celular, tá? Então, você vai movimentar a alavanca da direita, que é o único botão que vai funcionar no controle. Você pode tentar movimentar qualquer outro botão, não vai funcionar. Mas a alavanca da direita, que movimenta a câmera, sim. Você vai virar o seu personagem pra ficar de frente e vai movimentar pra que você veja a cabeça do seu personagem de cima. E como vocês podem ver, ali está a cabeça do meu personagem. E, inclusive, ele já tá movimentando a boca. Eu vou abrir. Vou tentar deixar num ângulo um pouco melhor aqui, mas infelizmente é só nesse ângulo que funciona. Você pode ver que se eu falar muito rápido, o personagem não consegue acompanhar tão bem. Mas a partir do momento que eu abro a boca, ele abre. Se eu fechar um olho, ele fecha. Fechar o outro. Se eu piscar. O que eu fiquei impressionado também é com a movimentação da cabeça. Tanto de você olhar pros lados. Vocês podem ver que a movimentação dele é muito boa. Quanto pra cima ou pra baixo. Ou simplesmente jogar a cabeça aqui no ombro, ó. Cabecinha no ombro. Então, assim que vai funcionar, assim que for lançado. Pode ser que eles melhorem. Como toda a tecnologia tá ainda em desenvolvimento. Pode ser que fique cada vez melhor. Mas realmente já é muito impressionante. E lembrando que se vocês, às vezes, tentarem acessar esse mapa e já não tiver funcionando isso, pessoal. Eu meio que buguei o mapa pra conseguir usar antes do teste. Pode ser que o desenvolvedor do mapa descubra, que o pessoal descobriu. E tire do ar. Então, simplesmente, se não tiver funcionando quando você estiver assistindo esse vídeo, é por causa disso. Mas no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá funcionando. Você pode testar. Bem legal, né, pessoal? Eu acho isso muito incrível. Se gostou, deixa o like aí. Lembrando que se não for inscrito ainda, se inscreve, pessoal. Isso ajuda muita gente. Hoje a gente vive do canal, é o dinheiro do canal que apaga nossas contas. Então, você se inscrevendo no canal, você ajuda a gente a pagar nossas contas. Eu? Não sabia. Hoje, pessoal, mais de 60% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas. Então, você tá assistindo o nosso vídeo. Por que que custa se inscrever? É de graça e você ainda ajuda a gente. Então, por favor, se inscreve aí e ativa o sininho. Oi, você não é o Vitor do Diário do Casal Gamer? Sou, sou eu mesmo. O que aconteceu? Meu canal parou de dar views e eu fali. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. E pra mais novidades, já sabe, né? Se inscreve no canal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho